TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes, venha para o lugar certo. 3524-821-21 Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Amazília, fone 3522-1135. Novatec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União da Vitória. Uma quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, mais um TV Esporte na tela do Canal 4. E vocês sabem, Canal 4, a força da notícia e também do esporte. Sempre no ato, no fato, prestigiando o esporte local e regional. Primeiramente, nós temos aí os resultados das quartas de final do DME de Porto União. Jogos realizados na última terça-feira. Primeira Divisão, Futebol 7. Fortaleza Sorvete Clomix 4, Boleiros de Sábado 7. Distribuidora de Bebidas Cordeiro 4, Agropec 4. Penalidades de Agropec 3 a 2. Um abraço, nosso amigo André, proprietário da Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Faz parte da equipe e joga para o aeroporto. Nesta quinta-feira, no Armando Sarte, em Santa... Nesta quinta-feira, no Armando Sarte, exatamente, em Santa Rosa, nós teremos sequência da segunda divisão. 19 e 30, Red Bull enfrenta a parecida da segunda divisão. E 20 e 30, a sexta básica União enfrenta o Dalgalo Mudas. E nesta quinta-feira, 15 horas, no Mijezão, lá em São Cristóvão, convidando o público a prestigiar. Jogo treino, jogo treino, contra uma equipa adversária, Sub-17, Associação Atleta de Iguaçu enfrentando o São Mateus do Sul. Lá no Mijezão, a partir das 15h30, estaremos por lá. De ontem, dia 24, de abril, quarta-feira, acompanhamos a quarta rodada do campeonato de futsal da Ansul Par. No ginásio Zé Lopastucci, com um público razoável, que compareceu para prestigiar. O jogo União da Vitória, que enfrentou o Paulo Fontim, e o empate em 2x2. Num jogo bastante equilibrado, primeiro tempo 0x0. A equipe Paulo Fontim vem se destacando na competição, apenas uma derrota contra São Mateus. No segundo tempo, tivemos o Paulo Fontim abriu o placar, seu vencendo por um tento a zero. União da Vitória, logo a seguir, empatou. Já em segundos, minutos depois, já empatou e virou. Virou o placar para 2x1. Parecia que ia acontecer a primeira vitória. Foi um jogo bastante pegado, mas leal. Bastante faltas e União da Vitória estourou as faltas. Estourou as faltas, cinco falsas, a sexta é cobrada direta. Uma espécie de penalidade máxima. E nos últimos segundos, houve toque de mão, foi, eu vi também, do atleta terminando a vitória. E é claro, a arbitragem marcou, falta direta, sabe o que aconteceu? O atleta Júnior foi lá, cobrou, assim, com o cronômetro já zerado, porque faltavam segundos para terminar. Até o mesário falou, cobrou, terminou o jogo. E sabe o que aconteceu? O Júnior concluiu, empatando em 2x2. Bom resultado para os comandados do técnico Zico e para o União da Vitória, é claro. É ruim, pois até agora não tinha vencida nenhuma, não continua vencendo, apenas dois pontos ganhos. Apesar disso, ainda remota as chances têm de classificação. Faltam dois compromissos para o União da Vitória. Como sempre fizemos aquele trabalho, né? Trabalho de... Com imagens e... Pegamos um gol, inclusive. Foto das equipes, negócio todo. Arbitragem do Zé Dirceu, de Cruz Machado, mas um outro, não peguei o nome do outro atleta, do outro árbitro, né? E tá aí, 2x2, então vamos conferir o que aconteceu na noite desta quarta-feira lá no ginásio Isael Pastorchi. E aí, 2x2, então vamos conferir o que aconteceu na noite desta quarta-feira lá no ginásio Isael. E aí, 2x2, então vamos conferir o que aconteceu na noite desta quarta-feira lá no ginásio Isael. Terminado o jogo entre Paula Frontin e a equipe do União da Vitória. Paula Frontin saiu à frente, 1x0, houve empate, houve uma virada do União da Vitória. Mas ao apagar das luzes, o Júnior, bola parada, falta direta, meteu no fundo da rede. Empate bom para vocês, Júnior? Pois olha, no final ali das consequências, ainda o empate é bom, né? Nós é um pouco, buscar vitória aqui, hein? Vitória quase colocava nós numa semifinal, não deu. Agora temos dois jogos em casa, precisamos de uma vitória para passar, né? Vamos fazer de tudo aí para ver se nós conseguimos passar. Um pontinho sempre é bom fora de casa. Com certeza, é um sabor de vitória, né? Sempre, né? Faltava segundo para terminar, né? Só que o nosso time desligou demais, né? Você pega desde o começo uma batida boa, que nem nós fizemos contra o Paulo La Freire, cruza o Machado em casa. Acho que nós poderíamos sair com a vitória, mas um ponto é bom fora de casa. Mas foi um jogo pegado assim mesmo, né? Foi, foi um jogo bonito, né? Leal, todo mundo na bola. Isso. É o que vale. E no final agora vamos comemorar aí. Valeu. Valeu. Zico, para quem que estava perdendo, faltavam segundos para terminar, inclusive parece que o cronômetro não para, parou para bater a falta. Conseguiu o empate e o empate até com sabor de vitória, né, Zico? Boa noite, Rico. Questão de regulamento, jogo é jogo, né? A gente vai ali, é que está havendo muita dúvida em questão de regulamento. Na reunião foi falado que é para ser corrido, mas cada momento que acontecer um caso, de uma falta, alguma coisa que é para parar o jogo, é para parar o cronômetro. Daí não sei se o pessoal não está passando para a arbitragem, isso, então fica complicado. Falta de instrução, você acha? É, eu acho que é falta de instrução, até nós vamos ter uma reuniãozinha para acertar isso daí, para parar isso, senão daqui a pouco vai virar briga, né? Daqui a pouco começa uma tirada aqui, outra tirada ali e fica feio um campeonato, que tem que falar, um exemplo de campeonato. Todas as equipes muito bem organizadas, as equipes de arbitragem tão boas em todos os locais, está havendo erro, mas é de jogo, os atletas estão se portando bem, né? É pouco cartão, você pode ver que é pouca falta, raramente estoura ali. Foi um jogo pegado, né? Um jogo pegado, o Neon é um time bom, né? Para ser um dos favoritos, a gente sem treino, treino uma vez por semana e quando dá para treinar, né? Porque todo mundo trabalha, está conseguindo aí, o sétimo ponto, só perdemos um jogo, duas vitórias, pontinha para clasificar lá na frente. Falta dois jogos para vocês, né? Falta dois jogos ainda, dois jogos em casa agora. Olha aí, então tem tudo para classificar, né? Dá para classificar e ir para a próxima fase, ir para as semifinales, né? Ver como é que vai ser. Mas eu acho que está bom, o campeonato e depois de anos parado, Anzupar, as prefeituras estão de parabéns porque faltava isso para a nossa região. Vitor foi o autor da virada do placar, dois a um, faltavam segundos, falta direto e não foi possível, né? Aliás, falta foi toque de mão, né? Sim. E não deu para vencer em casa, né, Vitor? É, a gente fez um bom jogo, o melhor jogo nosso da competição, infelizmente ele faltando aqui 10 segundinhos para o final do jogo, a gente acabou estourando as fotos e levou um gol de empate ali, mas aqui está de parabéns, a gente fez um bom jogo. É, lutaram bastante, foi um jogo pegado, eles estavam à frente do placar, quase que saíram perdendo, mas aí viraram, quase que todo jogo à frente do placar, mas é coisa do futebol, né? É, futebol, acontece. Futebol no último segundo. Acontece isso aí, mas estamos de parabéns para o jogo. E, mas nenhuma vitória tem aqui, né, Vitor? Nenhuma, infelizmente não. Não teve dois empates, duas derrotas, tem mais um jogo, mas é procurar ganhar agora para ficar bem na colocação. Agora com o técnico Vitamina, deu uma vitória. É, como é essa coisa do futebol, né, Vitamina? Vitamina, faltaram segundos para terminar, houve aquele toque de mão e, na verdade, eu vi, foi o toque de mão do atleta, foi infeliz. E levaram o gol de falta direta, mas fazeram o quê? Estavam vencendo quase que parte da partida e não deu para conseguir a primeira vitória, né, Vitamina? É, a gente está buscando tanto essa primeira vitória aqui, primeira pelo grupo, né? Que esse grupo aqui, Nicolau, nós estamos perdendo, estamos levando uma olhada, mas o pessoal não sabe o quanto o pessoal encarou o desafio de um dia para o outro montar uma equipe e disputar o nosso par, né? Então nós estávamos ganhando hoje com todo o empenho de todos, isso que é importante. E, infelizmente, faltando ali poucos segundos ali, foi mão, nós já tínhamos estourado em falta. E, infelizmente, é o futebol. Como a gente, às vezes, ganha no último minuto, às vezes, também a gente empata. A gente não perdeu, empatamos, né? Então, foi um belo de um jogo, já mostrou que melhoramos bastante, né? Com certeza. Melhoramos bastante do primeiro jogo para esse jogo e eu tenho certeza que a maior vontade não faltou, né? Não, vontade. Hoje não podemos reclamar de nenhum dos atletas. Todo mundo lutou. Todo mundo lutou, todo mundo se dedicou ao máximo, né? Deu seu melhor. E agora, quarta-feira que vem, pegar o time de São Mateus e ver se a primeira vitória vem. Menino, a coisa é ir de volta, né? Não. Ah, não? Não. É direto? Direto, não tem ir de volta. Ah, sim. Então, nosso último jogo agora é contra São Mateus. É o último jogo? É, o último jogo da primeira. Não tem chance de semana nenhuma, então? Depende dos resultados na frente. Ah, ainda depende? Depende, se você classifica um quatro, né? Dois pontos ganho, né? É, dois pontos. Se nós ganharmos do São Mateus, daí vai lá para os confrontos diretos, saldo de gols. Ah, quer dizer que tem uma mínima chance? Tem uma mínima chance, mas nós temos. Ah, então, e joga em casa, né? Jogamos em casa e contamos. Mais uma vez, Nicolau, obrigado ao pessoal do futsal aqui que veio nos apoiar, né, Nicolau? Como é bonito ver o pastor chamar a família. A torcida estava boa, né? Sim, estava ótima a torcida, né? Então, muito obrigado mesmo. Nós estamos voltando com o futsal e, que nem eu falo, gente, o futsal precisa de ajuda. Não é o Vitamina, não é a calma. O futsal está precisando de ajuda. Nós sempre fomos fortes no futsal, sempre tivemos nome. Então, nós temos que resgatar isso aqui. A gente está contribuindo da melhor maneira possível. Com certeza. E agora vocês jogam fora em Prudentópolis, no Campeonato Paralense. Vem com um bom com moral, né, Vitamina? É, nós jogamos agora pela... Vencemos o Vituruna, né? Vencemos o Vituruna, Nicolau. Foi um ótimo jogo. A equipe se apresentou muito bem. Agora enfrentamos o Prudentópolis, lá na casa deles. É uma quadra grande, né? Eles também venceram. Então, vai ser um bom jogo. A gente está se preparando para que venha um resultado positivo que a gente vai buscar. Boa viagem para vocês, que dê tudo certo, viu? Muito obrigado e ficamos na torcida aqui do pessoal aí pelo futsal. Foi importante, então, tá aí. Então, né, concluímos. Nesta tarde, nós estaremos lá no jogo do Iguaçu, né, no Sub-17, acompanhando os detalhes. Então, vocês sabem, canal 4 sempre na busca da informação. Unindo vocês às informações, buscando notícias e sempre acompanhando o esporte no ato e no fato. Grande abraço a todos e até sexta-feira. TV Esporte com Nicolau Onesco, no canal 4TV. Show Festa! Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então, vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o Lugar Certo! 3, 5, 2, 4, 82, 21. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral. Rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522-1135. Novatec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União. Rua Professora Masília, 50, Centro de União. O tapedO inscre when Have quatro konkurada,